Portanto, tenho o prazer de apresentar um grupo que me liga por vários motivos. Um deles, que já não está entre nós, foi meu colega de seguros e da música. O Peralta é meu amigo desde há 40 e tal anos, até tem ali umas partituras que ele fez, há uns 40 e tal anos. E, graças a Deus, estamos aqui hoje porque eu já tenho muitas saudades deles. A última vez que eu trabalhei com ele, fui no hotel Estoril de Solo, no hotel Estoril de Solo, ele estava lá a tocar música para bairro e estes grandes músicos foram lá atuar. Eu acho que vocês vão ficar maravilhados com esta música. Vou-lhe-vos apresentar o Harmonia Conjunto Português de Harmonicas. Temos o José Peralta, que foi à Casa do Anjo, já vem aqui. O José Peralta, que foi à Casa do Anjo. O Bruno Gilles Mendes. O Carlos Sais. E o José Correia. Em 1955, oriundos de uma orquestra de harmónicas dirigida por um grande maestro, eu acho que a segunda cor comigo, que é o Siegfried Zug. É um homem que veio da Alemanha, veio para cá, para Portugal também, começar a tocar acordeão e foi logo integrado na orquestra da emissora. Eu lembro-me desse senhor. Obrigado. Estes homens, passado muito pouco tempo de fazer esta orquestra, foram logo para o elenco da emissora nacional. Passarões trabalhadores, espetáculos para esse país fora, editavam logo discos e emissões televisivas. Eles foram um dos primeiros músicos a fazer aqueles ensaios na Antiga Feira Popular. Em 1957, em 2010, surgiu o Trio Harmonia, orientados com o Siegfried Zug. Em 1970, terceiro lugar no campeonato mundial, campeonato mundial, não se esqueça, não é? Harmonica em Barcelona. Em 1962, o Trio vence o Sertano Internacional em Estrasburgo. Campeonato mundial. O conjunto é cinco vezes, cinco vezes campeão mundial. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta a um de vocês. Porque o seu amigo deles há muitos anos, como já disse que era lá no Estrela do Sol, ainda ao Estrela do Sol estava em pé, já não está? Agora é outro. Eu gostava de... Eu nunca lhes perguntei. Eu não vim. Já fui companheiro deste amigo, que também foi campista. Às vezes íamos lá. Eu e a Geralda, com partituras, tem ali uma série de partituras. É que estes homens não tocam de ouvido. Portanto, se for preciso, tocam de ouvido. Mas isto está aqui tudo escrito e não tocam de música. Tocam música ligeira e música clássica. Por isso é que eles dirigiram este patamar. Há uma coisa que eu nunca perguntei. Qual é a sensação de estar no estrangeiro, conquistar tão valiosos prémios, e ser alegre do lado como campeão do mundo? Qual é a sensação de estar na Alemanha, de estar em Barcelona, e meter na Alemanha... Quer dizer, a primeira vez foi realmente, para nós, foi uma surpresa muito agradável. E nem acreditava muito. Depois das outras de tornar-lhe uma competida. A quinta vez foi. A primeira vez foi. A quinta vez foi. Olha, espera aí. Agora vou-lhe a mão. Estou a fazer uma ratificação. É que o campeão do mundo eu só fui duas vezes. Cinco vezes foi a que eu vou abrir. Porque é tratado de sair do triunfo. Mas salvo erro, salvo erro, uma vez numa das nossas noites, já não sei se nos estudiu, se aqui se está. Tu contaste-me assim. Nós já vínhamos para Portugal quando soubemos que éramos campeões do mundo e de tocar. Foi para Portugal. É, eu tenho outra história. Não era assim uma coisa parecida. Um de vocês contou-me qualquer coisa assim. Em Strasburgo nós ganhámos o seu. Ai, de Strasburgo. Posso contar? Pode, pode. Não sei se vocês forem. Não, eu acho que vocês gostam de qualquer coisa que vocês têm. De um português no mundo que nós nunca ganhámos um festivalzinho da canção. Não. Nós, depois dos campeonatos, sabíamos em logo a situação. Eu tenho uma recordação extremamente emotiva porque em Strasburgo depois recebemos os prémios no Campeonato. E o Sifritu vinha para Lisboa. Vinha para Lisboa. Vinha para Lisboa. Vinha para Lisboa. Vinha para Lisboa sozinho. Nós tínhamos medo de ir de volta de Pombónio. Um de vocês que quer fazer a viagem que vive, a Foxy Lowe, eu estou ali a meio de França. Lembrem-me perfeitamente do cenário externo de madrugada. No meio de França, com um cheiro de barcaria que devia-se. Podíamos estar numa barcaria e o surdo de notícias. Vamos a ver se simbolizamos a emissora nacional. O noticiário. O ouvimos o noticiário das quatro da manhã da emissora nacional, onde o noticiário estava a fazer uma viagem à Angola. Deram notícia. E depois, no final, estou para dizer qual é a sensação que a pessoa tem fora do país. No final de noticiário do noticiário do noticiário, que eu já nem mesmo que era, com o noticiário do quadro da emissoração, com uma última notícia, queríamos dizer aos nossos ouvintes, que o Tio Harmonia acaba de ganhar o campeonato de 1 da moda, e quem se traz? O Tio Harmonia colabora com o primeiro elenco da emissora nacional. Aqui, no meio da França, e o meu madrugado, e eu convino a província, o Tio Harmonia colabora com o Tio Harmonia. Toca-me para a França. Vou a quase meter as lágrimas. Olha, então convosco, tenho o prazer de vos apresentarmos uma Harmonia Conjunto Português de Harmónicas. O estudo que foi contado, é lógico que já foi, no século passado. Portanto, e agora, independente de tudo, inclusive de uma colega, que tinha aqui as partituras dentro de plástico, foi tirado, porque os flecos, agora, já fazem um bocado de impressão à vista. Portanto, há muito boas coisas, que não simplesmente recordamos. Há dúvidas? Está quase que vá. O nosso colega anda ali ao papel. Já não vai. Agora, montando ao papel, depois vou arranjar seu plástico. Agora, sempre assim, eu vou buscar aqui os papéis, que o Peralta vai achar aqui há. O Peralta não se lembra disto. Certeza que não se lembra disto. É o aristo que tens lá disto. Tenho aqui, a oferta do meu único Peralta, Amadeus Mousa, Conceito para Flauta e Orquestra, Arranjo de José Peralta, 1989. O ofereces-me isto. O ofereces-me isto. A minha alma vai. Lisboa Antiga, de Raul Portela, José Galhar, de Amadeu Duval, Arranjo de José Peralta. Chegam-me palavras. Chegam-me palavras. Chegam-me palavras. Fernando Toro, Arranjo de José Peralta, para Quinteto de Harmonicas. Arranjo de Vase de François Loubert. E como vocês veem, isto não é brinqueiro. É preciso saber muita música. Agora basta este. Portanto isto... Isto é um... Parece um papel de gênio. Parece um papel de gênio. E agora? Agora vamos mostrar o retrato em que está aqui. Até vou passar para vocês verem. O Quinteto de Harmonia, este aqui do Meidópolis, era uma colega de fidelidade. Era ativante. Então se vou passar para vocês. Enquanto ele se vou tocar... Vamos aí. Vamos embora? Vamos embora? Está bom. Foi um prazer. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. O nosso tempo é português, mas não é novo. Mas tem que pedir muito. Já estou cansado. Se inscreva no canal. 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 E aí